Coração Coração Mas entretanto dizem Que és o cofre da paixão Coração Não estás do lado esquerdo Nem tão pouco do direito Ficas no centro do peito Eis a verdade Tu és pro bem-estar Do nosso sangue Que a casa de correção É para o bem Da humanidade Coração De sambista brasileiro Quando bate No pulmão Faz a batida do bandeiro Eu afirmo Sem nenhuma pretensão Que a paixão Faz dor no crânio Mas não ataca O coração Conheci Um sujeito Convencido Com mania de grandeza E instinto De nobreza E por saber Que o sangue azul É nobre Gastou todo o seu pobre Sem pensar no seu futuro Não achando Quem lhe arrancasse as veias Onde corre o sangue impuro Viajou a procurar De norte a sul Alguém Alguém que conseguisse Encher as veias Com azul de mitileno Pra ficar com sangue azul Coração Que sambista brasileiro Quando bate no pulmão Faz a batida do bandeiro Algum E assim Até a próxima Obrigado.